E aí clã Chauzão aqui, hoje a gente está voltando com Ghost Song, o Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, a gente está fazendo a gameplay, meio corridinha, mas estamos fazendo, hoje a gente pretende pegar uma parte da NAP, logo vocês vão entender, e enfrentar o primeiro chefe para valer, vamos lá? Bom, a gente está aí no Crash Site, o último vídeo foi marcado no mapa, onde nós temos que ir, a gente tem que pegar essas peças, são 5 peças, e o que a gente vai fazer agora? Ah, a gente só vai né, vamos explorar, no último vídeo a gente explicou os upgrades, como funciona, pegamos o foguete, ó, foguete é um bagulho, violenta, ó, tem um splash também, diz que é bom, são múltiplos inimigos ao mesmo tempo, ou ir derrotando todos os inimigos, para coletar o máximo de boas minhas aí possível. Eu vou dar uma corrida, porque tem muito inimigos, eu não sei bem o caminho, não ajuda muito, não sabe o que é o caminho, eu jurava que tinha um caminho, por aí, Eu estava com a marcha, três peças, primeiro peças em um mês, mas eu acho que eu vou ter que matar eles primeiro. Eu estava com a marcha, três peças, primeiro peças em um mês, mas eu acho que eu vou ter que matar eles primeiro. Mas não é dessa chefe que eu estava falando, eu tinha esquecido dela, ela aparece no caminho, né? Um par de boas, você vai estar morto. Não tem nada que você pode fazer sobre isso. Eu vou ter que se sentar, deixa eu abrir a cabeça. É muito violenta ela. Dá uma carregadinha. Vamos dar uma olhada no carinha e no comportamento do chefe. É muito difícil destruir dela não. Não é grandes coisas. Você vai dar um pulo e joga bola. É. É, eu não tenho importo, está demorando demais. Estou com fome. Segunda fase. Estou com fome. Está entrando em curto, né? É muito bom apelar os golpes de contato dos personagens que são bem fortes. Ela me encanou. Se ela encanou direitinho, achei que ia dar um... Um chablau no chão. Olha, olha. Ela me encanou direitinho. Vamos dar uma carguinha, né? Porque esse combate está se alongando. Olha o tanto de dano que tem que dar. Pega, enfim. Derrotada aí, nasce uma árvore dela. Olha, está vendo essas caveirinhas aqui? Quando você consegue pegar uma parte da nave... As caveirinhas vão se transformar... Num inferno. É um inimigo novo ali, olha. Um barrigudinho. Qual o tanto de dano que tem que dar? Não é fácil, não viu? Por sorte, mais para frente tem um módulo. Ipa! Ele deixa o seu personagem com um dano mais adequado para o nível. Então... Mais um cluster de nano-gel. É nano-gel o nome dessa gosminha. Como é que está? A gente tem que descer. A gente nem chegou perto de onde a gente tem que ir. O chefe atrapalhou a nossa vida. Não lembrava. Vou dar uma salvada... Usar aqui uns recursos. Cumentar o nosso dano. Salvar e ir. vamos para baixo, deve ser ali, falo ali de um jeito que não ajuda muito né, vocês vão ver, quando a gente chegar ali, vamos saber que é ali, a gente desce, conforme você avança também vai aparecendo inimigos diferentes nas áreas já visitadas, vai ficando mais difícil, isso, onde eu estou indo gente, onde estou indo, eu achei que era na parede, eu mencionei esse jogo, ele não se tornou muito popular, e eu suspeito que seja por causa do nome, é uma música de mesmo nome, e você faz um jogo, coloca o nome de algo que já é popular, é difícil, é um baita jogo viu, eu estou gostando muito, queria que vocês gostassem como eu estou, aqui é a parede, a gente consegue quebrar só com foguete, essas carcaças de robôzinho, pega gel, nanogel, o robôzinho, vai de quanto do nanogel, e mais um negro, tem um save ainda bem, no próximo momento aí é um pesadelo, plataformas, coisa delívida, ó, passagens secretas, enfim número de passagens secretas, você vai atirando, vai abrindo tudo, vamos usar aqui o negócio que a gente coletou, que aumenta o nosso vigor permanentemente, maravilhoso essas sementes, agora vamos para o lado certo né, tem toda vez a sorte, a gente não pode quebrar imediatamente, tem esses bichinhos rosados também, quebra eles assim, sei lá, ele não dá dano, não faz nada, só consegue matar com foguete, lá, baita orc, mulher grande, deixa ela aí, tá pulsando aí dos danos, que a gente tem aqui, coração robótico, para equipar você tem que desligar o seu personagem, para equipar, você pode também colocar no save, pousar no nanogel, reduz e hit up, perfeito, a gente vai reduzir o nosso, aquecimento da arma, maravilhoso, a gente pode atirar e muito mais, a gente pode atirar e muito mais, trocar soco para aquele bicho, tudo bem, tá tudo perdido, vamos dizer assim, a gente precisaria, de no máximo de vida, para enfrentar a chefe, a gente não vai conseguir, mas estamos descendo, pelo menos, temos certo avanço, a gente não consegue acertar a plataforma, como é que vai, pô, estou até problema aí, no mesmo ponto, cai, está longe aí, não lembrando aqui, tem um save, tá vendo, vamos lá, Vou aumentar um pouco o Gunpowder e também o nosso Resolve Tá levando muito mais tempo do que imaginei, levaria, viu? Estou tentando fazer vídeos mais curtos, porque é difícil, atenção, é difícil Isso aqui vai virar um pesadelo na volta, é um pesadelo, vocês não tem noção Eu fui para o lado errado Certamente a necessidade do Dufort É um pesadelo, né? É um pesadelo É um pesadelo Estou completamente perdido O que resta fazer se não fugir, né? Aqui que é a porta também Agora sim Agora não precisa, né? Abramos tudo aqui, eu acho que é a peça primeiro que a gente vai pegar a rosa, achei que era verde Olha lá Kika, poeta Olha só Esse tem um cover Esse tem um cover Dá uma olhada, o que a Kika virou Meu Deus Temos técnica Ok com calma Iljo Parece que acerta a distância daqui Não vai dar não, hein, pessoal. Tentar farmar aí um pouquinho. Conseguimos, eu vou botar aqui. Será que é isso aqui? Ah, agora você tem um pulo duplo. Aqui, beleza. Errei completamente o que a gente ia fazer hoje. Tudo duplo. Facilmente. Aumentar a nossa figura. Agora tem esse bicho aqui, Deus o livre. Eu acho que é prudente a gente salvar. Vamos só subir aqui. Eu gosto bastante das áreas. São bastante distintas. É difícil se perder, elas não são muito extensas. Só mais um trem desse. E mais um livre. Vou botar em gun power. Tá bem, agora com o pulo duplo. E o lança-foguete. A gente consegue ir longe, hein. Vou fazer muita coisa. Esse jogo possui o pulo quádruplo. Se você fizer tudo direitinho. No final das contas, a gente vai pegar um negócio verde mesmo. E eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a peça que a gente vai encontrá-la. Vamos lá. O bicho dá muito. Dá muito desse negocinho. Walking Fist. Eu pegamos a nossa primeira arma. Na minha game play original. A primeira arma que eu peguei. Foi a lança. Mas eu confesso que eu não. Não achei. Agora ele tem essa girada. Que é bem legal. Você pula e gira. Dá um xablau. A gente também pode sair girando. Ou o peão do baú. A gente também pode sair girando. Ou o peão do baú. A vida ficou fácil com esse negócio. Não ficou não? Não tem ideia como é difícil matar esses bichos. A gente se perdendo aqui de vez. Por embora. Falta antes que tem que bater nele. É uma brincadeira. Aqui tem mais um robôzinho. Eu sabia né. O formato de. Agora adorei essa arma. No save original eu peguei ela, mas eu nunca metia para o lado Para ver o que acontecia, sensacional Parece tudo ser secreto, mas não é Ah não, aqui é Médio Nanogel Cluster Aqui é complicado, não está na hora de ir nele A peça A promessa foi a peça Sensacional Estamos chegando? Mais para baixo Olha só que beleza, um save Baita mau sinal Não é bom não viu Olha só Olha o tanto de negócio que a gente tem Aparece secretos Temos aqui, filho em cor, quarto filho em cor É importantíssimo No early game você tem bastante record Aguentar as pancadas da vida Todas essas caveiras vão se revelar Olha lá, fantasma correndo Que pesadelo Que pesadelo Chegamos, hein Que pesadelo Que pesadelo Que pesadelo Que pesadelo Que pesadelo Que pesadelo É um chefe difícil, viu Um chefe bastante difícil Que pesadelo Vamos ter que usar a vida Eu não sei se não, viu? Eu não sei se não, viu? O que é isso? Ela vai ficar muito estoura, né? Não tem uma certa distância de ela. Vai, agir, agir. Comece-se. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Olha a nossa última bíblia! Errou! Ela é complicadíssima! Principalmente essa última fase dela aí! Pronto! Meio que derrotamos ela! Só que é muito ruim o nosso estado aí! O nosso HP Ela fugiu, né? E a gente consegue ficar nesse ponto! Tem umas vidinhas no chão! Tá uma leve melhorada na nossa situação! A gente pega aí a primeira peça! Eu vou encerrar o vídeo aqui! Porque eu realmente não me lembrava que a gente ia enfrentar tantos chefes! Eu achei que era dois só! Estamos enfrentando três! E dois chefes bastante difíceis! Eu vou ficar com a peça aí nas costas! Antes da gente entregar! Caso você... Tá errada a entrega! Você volta pra onde pegou a peça! Realmente gostaria de mostrar! Que delícia! Que delícia que é! Tá vendo? São caveiras explosivas perseguidoras! São caveiras explosivas perseguidoras! Só com isso de HP pra passar! Pelo menos até o save! Aí você tem que ir avançando assim! Bem devagarinho! Elas reagem com a sua presença! Pra demorar pra aparecer na tela! Fica mais fácil! Tá vendo? É uma queixa aí dos que acharam o jogo muito difícil! Não dá pra tirar a razão né! É um pouco difícil não! Eu queria deixar pra depois mas no final das contas! Eu vou pausar o jogo de corpo aí pra quebrar! Tem que estar perto do save! Tem que parar no save! Pelo amor de Deus! Uff! Conseguimos! Vai pessoal! Vocês gostaram da nossa gameplay de hoje? A gente pegou uma peça! Enfrentamos três chefes! Pegamos um pulo duplo! Equipamos dois módulos! Pegamos uma manopla! Coisa pra caramba! Esse jogo tem muita coisa! E aí! Você vem aqui ó! Não tem nada! A gente não fez nada! O jogo é imenso! 10 horas tranquilo de gameplay! Pra quem gosta de completar! Gostaram aí? Deixa o like! Se inscreva no canal! A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações! Esse é um jogo indie Metroidvania e uma recomendação! Olha só que interessante! Fez o bingo! Deixe um comentário aí pra gente! A gente sempre gosta de estar lendo! E fica assim! Até o próximo vídeo! Viva amizade! Tchau! Tchau!